Olá turma, tudo bem? Sou o Luba, vocês tão vendo isso aqui? É uma espinha? Ou tá nascendo outro Luba, por aqui. Espremei espinhas turma, é uma coisa complicada, é uma coisa da natureza que eu não compreendo. Então a gente vai procurar no Google, joguinhos de espremer espinha, você foi avisado. Ok, Acne Be Gone, primeiro... Meu Deus do céu. A gente tem um minuto pra espremer 101... Jesus Cristo turma. Espinha é uma coisa nojenta, é uma coisa bizarra, é uma coisa... Mas dá um prazer espremer elas que eu não sei explicar. Caralho, tem até na orelha turma. Opa, não é uma espinha, é só o olho dele que é meio bizarro. Ok, tudo bem. O que eu tô jogando turma? O que vocês estão assistindo turma? Meu Deus do céu, eu não vou conseguir o barulho mano, muito errado. Falta pouco. Luba do céu. Uuuuuh. Faltando 3 segundos. Credo. Ok, próximo jogo. Squeeze Elsa Pimples. Não é a Elsa da... de Frozen, é? Meu Deus. São as espinhas da Elsa mesmo. Molha ela turma. Ok, vamos lavar bem esse rosto. Secamos. E agora? Ai meu Deus, a gente vai espremer? Tem até uma ferramenta pra isso. Eu queria muito uma pinça dessa. Elsa, tu é uma rainha Elsa, tu não pode ter espinhas? Ai turma, por que que... Por que que ela fura antes? Eu adoro trilha sonora. Eu vou te limpar Elsa, relaxa. Ai, como assim? Ainda tem coisa pra sair? Quando eu vejo uma espinha em mim, eu só faço assim. Não tem todo esse procedimento. Talvez eu devesse fazer isso aqui, talvez aí elas não voltassem mais, mas o quê? Limpa, pelo amor de Deus. Limpa, Elsa. Tu não tá bonita, amiga. Agora é uma pomadinha? É uma pomadinha. Você é fã de qual youtuber? Ah, eu sou fã do Luba. Ah, aquele que faz vídeo de experimento de espinha? Uhum. Agora que porra é essa, turma? Isso aqui é pra assarar? O que que fala assarar, né? Ok, a gente espera um pouco depois de ter passado todo o creme. E agora... Passar água? Gelo? É água. Mas tem um símbolo de gelo ali. Eu tô tão confuso. Eu tenho muitas perguntas pra esse jogo. Tic tac, tic tac, tic tac. Ai meu Deus do céu. Beautiful. Ok. Esse foi experimento de espinhas da Elsa. Tem mais algum jogo? Scratch it, pop it. What the fuck? What the fuck? O que que eu tô jogando? Era pra pegar o bacon. Eu tô entendendo, turma. Eu tô entendendo. Tira as minhocas. O que que eu tô jogando? Pop the soda. Ah... É isso? Yes. Não? Eu tô tão confuso. E eu vou jogar de novo. Pegue o bacon. Peguei o bacon. Peguei o bacon. Peguei o bacon, peguei o bacon. Yes. Eu tô entendendo, turma. Ah, coça. Coça, 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 coça. Ah, caralho. Difícil, turma. Faltou um pouquinho só. Tá de brincation with myself, jogo. Ah, ketchup. Ok. É estranhamente divertido. Ok. Pop the soda. que é a textura? Esse eu não entendo. Esse eu não entendo. Se foder, po... Ah... O que que foi que eu tirei do umbigo da pessoa? O que que foi... Era cinza e era grande e... E... e parecia ter uma textura muito bizarra. Foda-se. Ok, pegue as moedas, eu entendi! Caralho! Como assim? What the actual fuck? O que que é? Ah, ok, finalmente eu vou espremer espinha! Foi por isso que eu cliquei nesse jogo! Uhul! Melhor DJ! Ah, costa a tatuagem, costa a tatuagem, costa a tatuagem, costa a tatuagem, costa a tatuagem pra caralho, costa a tatuagem pra caralho, costa a tatuagem pra caralho, yes! Não costa em tatuagem, turma. Não, 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 não costa a tatuagem. Ketchup, brother! Ketchup, brother! Uhul! Uhul! Eu tenho que parar com isso. Eu já tô no level 9, turma! Level 9! Pega o bacon! Pega o bacon! Pega o bacon! Uhul, bacon! Uhul, bacon! Ah, pega as moedas, pega as moedas do umbigo, pega as moedas do umbigo do gordo, pega as moedas, pega as moedas... Hmmmm! Tô ficando extremamente bom nesse jogo, por quê? Ah, esse aqui eu não sei! Esse daqui eu não sei! Ah, eram três! Não era só fazer em um! Agora eu entendi tudo! Isso é muito bom! Coça a coceira! Ah, não, 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 não! Eu cosei o rato! Ah! Por quê? Hmmmm! Hmmmm! Melhores jogos do mundo foram mostrados nesse vídeo hoje! O que me resta dizer é de nada por ter mostrado eles! Turma, eu sei que a vida de vocês mudou completamente a partir de agora! É isso aí! Não, não espremam espinhas! A não ser que você faça todo aquele ritual da Elsa! Hashtag eu confio na Elsa! Elsa, 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 Elsa! Obrigado por assistir, turma! Se vocês curtiram, não esqueçam de espremer a espinha no joinha! Como sempre, um beijo pra quem quiser e até o próximo! Falou!